Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Game Da Hora, aqui quem fala é o Leco. Galera, eu vim fazer um vídeo bem rápido, não vai ter nada de edição, mas eu não podia deixar isso passar assim. Eu assisti um vídeo do canal Black Gamer, deve ter feito aí, faz um ou dois dias que ele lançou. Então, cara, ele tem 18, eu acho que anda com 18 mil inscritos no canal dele, eu achei, cara, eu achei muita falta de, sei lá, falta de conhecimento, não sei se foi, bom, o que ele, cara, inacreditável, inacreditável. Ele começa o vídeo falando que The Last of Us Part 2 vai ser uma DLC, meu Deus, uma DLC no Playstation 4, de um jogo que foi lançado no Playstation 3. Com aquela qualidade gráfica, com aquela jogabilidade que foi apresentada. E, bom, ele começa o vídeo assim, já, né, chamando o The Last of Us Part 2 de uma DLC. Aí depois, ele vem criticar a conferência da Sony, eu concordo que a conferência da Sony pecou no quesito apresentação, porque ela focou bem, unicamente, exclusivamente, nos quatro principais jogos dela, aquela que está em desenvolvimento, até o Spider-Man agora lança já em setembro, né, mas os outros foram mostrados o Gameplays, os outros jogos que estão em desenvolvimento, e ele veio criticar, dizendo que a Sony veio apresentar nessa conferência jogos que vão ser lançados daqui 3, 4, 5, 6 anos. E o que que apresentou, o canal dele é cachista, né, e o que que a Microsoft apresentou? Ela só apresentou o Moody. Aí ele veio citar o Forza Horizon 4, que vai ser lançado agora, concordo, né, vai ser lançado agora no final do ano, provavelmente em novembro, e citou o novo Assassin's Creed Origins, né, acho que é esse o nome. O Assassin's Creed não é, amigo, não é da Microsoft, o Assassin's Creed é Multiman, vai lançar para os dois, sai para a Playstation, e ele vem usar como exemplo, bom, eu acho que ele caiu na própria cilada da Microsoft, né, Microsoft apresentou tanto mult, que ele, eu acho que ele está pensando que aqueles mults que foram apresentados pela Microsoft são exclusivos do Xbox, né, ele deve estar imaginando isso, mas, cara, eu concordo, a Sony errou feio, ela devia ter apresentado mais multiplataforma, ela devia preencher melhor a conferência dela, ela deu muita ênfase aos quatro principais jogos dela, e ficou nisso, então em questão de conferência, eu concordo que a Sony foi muito fraca este ano, mas em questão de games, por favor, os gameplays que ela apresentou desses quatro jogos, está incrível, o The Last of Us Parte 2, se a Sony entregar aquele jogo ali, e olha que a Northern Dog, que é a produtora, ela dificilmente, ela faz algum downgrade, ou, na verdade, o jogo dela geralmente até melhora, sabe, é uma grande produtora de jogos, e aquilo que ela apresentou é incrível se ela conseguir entregar aquele jogo ali, sabe, é fora do, mas eu achei, eu achei muito, eu julgo que ele não fez isso intencional, né, porque é uma desinformação muito grande, está passando isso para os seus inscritos, né, tem 18 mil inscritos, mas eu fiquei indignado, é, a forma que ele expôs essas informações, chamando The Last of Us Parte 2 de DLC, bom, assistam o vídeo dele lá, que vocês vão dar muita gargalhada, beleza, então, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, falou!